Meu nome é Eduardo e esse daqui é meu primeiro dia sendo cria de BH Já até comprei um boné à barreta, sabe que mala Prr prr, dududelas na voz aí, ó Essa aqui é a minha primeira semana sendo cria de BH Já lancei foi meu bonézão da Loche Minhas correntonas de ouro aqui que os invejosos vão falar que é medalha Mas é isso aí, cê sabe que mala Fupi, fupi, fupi Aí rapaziada, um mês sendo cria de BH Já lancei a tatu da aranha, invejosos dirão que é maquiagem Mas eu só tenho uma coisa a dizer A diversão do DJ Era A diversão do DJ Era A diversão do DJ Era A diversão do DJ